O Costa do Sol já começa a sementar aqui a vitória que o Henrique, o senhor Messias que acompanha o ataque para o Chester. Vai agora o Costa do Sol, Chester, vai chegar para a zona de um bolo que não chega depois, já já na atenção, pode marcar o Costa do Sol, está feito o primeiro da tarde. Chisala marca! Vamos, vamos! ...em definitivo a luta do Song em revalidar o título de campeão nacional. Quando temos aqui então aquela tabela de Chisala na disputa de bola com a Ingenor, e o 33 do Costa do Sol só teve que empurrar o esferco para o fundo das malhas da guarda de Guiru. Isaac, a deixar ali para o cruzamento pela linha de fundo. Falta de link, a agarrar no adversário. Aqui, é evidente. Malo o passe. Passe para mexer. Está a tirar o adversário do caminho, consegue. Chisala, trabalhar bem com o seu pé esquerdo, muito forte. Zambiano do Costa do Sol. Ponte, colocar ali no coração. Primeiro o desafio. E depois, a controlar defensivamente o Costa do Sol. Sai rapidamente. Ainda o Costa do Sol, a combinação ali, pré-papé. Trabalhar o Costa do Sol, pode sair o remato, mexer. Ali o corte da defesa do Ferro. Verda Beira. Fica a pedir falta ao jogador. Locomotiva. Na circunstância, Shelton, o árbitro não atende. Costa do Sol no ataque. Raymond. Isaac, vai deixar ali. Para a fuga. Por parte de Chester. Tirar o adversário ao segundo. Vamos ver hoje. Sobretudo por parte de Raymond. Costa do Sol no primeiro ataque. O cruzamento pode surgir. A bola bater ali no primeiro defesa. Vence. Com o golo de... Com o golo de... Maré. As minhas desculpas ao estimado telestrador, disse repetidamente uma fight. Mas foi Maré que apareceu ali na antecipação. São preciosos. Serão, no fim. Bom passo agora. Vou ser perigoso. Chisala. Deixar a bola nas costas. O apoio do Morascar. Chega agora. Danilo. Chisala. Deixar para o âmbulo. Tirou o adversário. Ciganinho. Chisala. Vai assistir a equipa do sombo. Amorim. Perde. É um contra-ataque do Costa do Sol. Muro. Já jogo aberto. Aí está Muro. Muro aí. Sobre a viagem de atrição. Conseguiu passar para o sentimento. Está feito 2 a 0. E para Chester. Agora uma partida aí. De franco. Remate. Bola bater na trava. De facto, meio dia de ano está a ser seu. Mantemos aqui o passe de Danilo. Depois de Chisala. Tiraram aí o remate. Dessa vez foi o ferro aí. A dizer que não. Você hoje não marca. Mexeram, ou seja, Domingos Macanza. Boiú. Bola para Domingos Macanza. Atenção aí o corte agora. O primeiro poste. Para o Pato de Malela. Não contra pé de canto. E o Castelo já vai tentar de outra maneira. Atenção. O cabeceamento já foi tudo 2. Quando temos aqui a repetição então do segundo gol. Bolo, marcado por um bolo. Melhor é Chester. Agora aí, atenção para a cabeça de Boiúmo. Contemos aí, então, a repita do sol. Mostrar que quer sair daqui com os três pontos. Atenção que na primeira volta. Vitória difícil de Costa do Sol por 1 a 0. Atenção aí, novo cabeceamento. E depois a bola entra. Está feito o primeiro. Chester. Gira a equipa do Macias. A este golo. Após um pontapé de canto. Aí está, de facto. Fico sem perceber como é que o guarda-rejo Daniel não teve o controle desta bola. Que acabou então por ir parar no fundo das malhas. O cabeceamento. Chester. Já parti. Pode sair o remate. De longe. Bala a passar por cima. Remate ali. A passar por cima. Bem pensado e executado ali. Mexer. Agora a falta. Basta de sol. Vamos rever aqui. É claro a falta. Sobre. Chisala. Zambiano do Costa do Sol. O campo. Deslocotivas. Bola colocada ali para o desvio. Defensivo. Bom corte ali. Remate. A dificuldade. A ação do avançado Costa do Sol. E a bola acabaram por sair frouxa. Para a segurança de Germano. É. Agora a jogada. Bombeada a bola ali por. O Celso. Recuperação ali de Chester. Era para a entrada de Juran. Ataque do Costa do Sol. Para a esquerda. Um para um. Ali uma entrada perigosa agora. O árbitro deixa o jogo seguir. Vai controlar ali. Segue Chisala. Vai jogar ali para a Juran. Bola bater no braço. E é livre. Vai me recordar o Armindo. O Armindo. Irmão de Jojo. No Costa. Hoje. Na qual a maior parte dos artistas. Que estiveram. Nesse jogo. Que casa muito cheia. Faz o grupo da Liga dos Campeões. Não foi possível. Depois da eliminação. Diante do campeão. Lá no Petro de Luanda. Com 2-1 em Maputo. E depois. Aí na Genora. Aí na Genora. Massimo Zaz. Agora. Uma margem. Cometeu a falta. Aqui está. Então a repetição. Já consegui. Aí o espaço para fugir. O 30. Da União Desportiva do Som. Derruba o 33. Do Costa do Sol. Aqui está. Um resultado. Menos esperado. Para a equipa da União Desportiva do Som. Quando. Enampula. Na mesma altura. Chiro. Chisala. Macanza. Quem vai. Cobrar esse pontapeticano. Passa curtinho para Macanza. Depois o remate. Bola passar aí. Ao lado da baliza. A guarda de Daniel. O pontos da liderança. Recordar que. Com o jogo mais. O Moçabola que é comandado. Então desde a jornada. O que é o Moçabola? Telinho. Se desarmado. Bola colocada lá para a fuga de Boiome. Guarda-redes. Está fora das redes. Consegue ali. Sem falta resolver. Volta a pressionar o Costa do Sol. Linha de fundo. Ali. Onde perde o comodismo do pé esquerdo para o cruzamento. Recompõe-se. Penhar Jorge. Jorge. Batista jogar atrasado. Só mexer. De novo a bola em Batista. Mudar de sentido de jogo. Bola para o lado esquerdo. Jorge. 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 Jogar ali. Paz. Muita força. Belíssima intenção ali de colocar um passo cortado para Boiome. Mas muito. O sol ganha ali. Jorge. Passa aqui para. Ioran. Um para um. Colocar ali para o interior da grande área. Bocha do Sol. Arreparada para já defensivamente a equipa de ferroviária. Ficar ali para a linha de fundo. O cruzamento. Para o corte. Jorge. Lateral esquerdo. A. No centro da defesa. O Chico Moxanga. E Chico Miocha. Como os dois defesas centrais. Depois. Mishir. Mishir. Ishiro. No meio campo. Por além de Rui Chambulo. Os dois anos que a pouco. Inventaram ali uma combinação. Que no entanto. O Chesta. Rematou contra o corpo no adversário. Ora. Vai ser o lançamento para o Costa do Sol. Olha ali. O passe de longe. Para Boiome. Deu uma ideia. É ter ajeitado em princípio a bola com a mão. Afinal de contas não. Insiste conjunto Costa do Sol. Curzamento. A bola é tocada ali. Pelo oponente. Dá espaço no entanto para o ataque do Costa do Sol. Olocaps. Que é o capitão da seleção. Melhor. Que é o companheiro da seleção no Malaua. Chico Moxanga. Miocha. A bola fica ainda com. E marcado. E pressionado pelo defesa central. Alhuga. E parece. Ter a missão específica ali. Alhuga. De fazer a marcação a Richard. Boiome. Olha o costo. Ali com o Binan Shisala. A tentar vencer. Para fugir da zona de despromoção. E pronto. De qualquer forma. Há o Costa do Sol. E será lançado a jogo. Beto Maravilha. Olo. Troca para o Micheiro. Chisala. O passo para o Irizac. Vai para o cursamento. Ali Jeitoso. Entromete-se na jogada. Tchau. 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 Tchau.